E aí galera, hoje aqui estamos nessa academia linda, hoje vamos treinar peitoral, estou aqui com o Renan, o Renan é uma máquina, vou trazer ele depois para vocês verem, e hoje a gente vai estar treinando um estilo bodybuilder, o Renan está acostumado a fazer um treino de alta intensidade, paulada, e hoje a gente vai trazer ele um bodybuilder style, bem devagar, alongando o máximo que der o peitoral, segurando, que é onde que causa maior peitoria, é na região de Serra Longe, a gente vai estar alongando bem devagar e até a falha, agora vamos explodir o peitoral. . . . . Essa técnica, você pode ir mais ligeramente, e é assim, mais efetivo que ir mais ligeramente. Então você pode ir mais ligeramente, onde você tem os big dudes que gostam de ficar muito ligeramente, e você pode ir mais ligeramente e fazer um pouco, pequenos e pequenos e tortuam você com pequenos. Apenas você não precisa de peso, você pode ir mais ligeramente. E você vai lá! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos trazer ele para um estilo diferente, ele vai se esforçar, ele não está acostumbrado Ele não está acostumbrado a esse estilo, ele não está acostumbrado, ele gosta de expo Então ele vai trazer ele para um ambiente diferente, diferente estilo de banho Então ele vai trazer ele para um ambiente diferente, diferente estilo de banho Então ele vai trazer ele para um ambiente diferente, diferente estilo de banho Então ele vai trazer ele para um ambiente diferente, diferente estilo de banho Ficou uma camiseta, agora também arrancou que você é, felt safe, se sentiu seguro Está vendo? O que você pode acaldar na dentro das pessoas? Olha o que eu... Ficou finalizado, terminamos o exercício Que foi bonito, terminamos tudo Ficou o chão e me enganou Ficou hills Agora vocês comentem se ele é vetro ou não Tchau.